Bom dia, criançada, viajante sideral na área para mais uma navegação interestelar. Bora olhar o céu? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Estamos aqui usando coordenadas de Águas de Lindóia, Estado de São Paulo, Sudeste do Brasil. Dia 11 de junho de 2021, às 4 horas da madrugada, rapaz. Quem tiver coragem aí, né? Usando aqui um céu de nível 4 na escala de Borto, a escala de poluição luminosa. O objeto que nós vamos estudar hoje é o Caldwell 72, a galáxia do Cordão de Pérolas. Estou olhando aqui para a região do sul, nesse dia, nesse horário. A gente vai ver aqui, ó, Alpha Centauri, Beta Centauri. Já indo dormir, o escorpião está indo dormir aqui, ó. Mais para cá a gente vai ter a estrela Ackernar. Vamos tirar esse planeta daí. Ackernar, Alpha e Dramacho, Beta e Dramacho. E aqui nós temos a Pequena Nuvem de Magalhães. Certo? Muito bem. Então aqui a gente tem Fomalhaut. As estrelas do Grow aqui, Beta, Grow, Alpha, Grow. Aqui deve ser Picoque. E aqui Alpha Tucano. Aqui a gente tem o Bico da Fênix, né? Tá vendo? Alpha Fênix. E aqui nós temos a Beta dos Cetos. Beta Cetos. Entre Beta Cetos e Alpha da Fênix, nós vamos ter aqui, ó, fora do segmento de reto, vamos ter Alpha do escultor. Beleza? Mas o objeto que a gente quer está aqui mais perto do Bico da Fênix. É esse objeto aqui, ó. Caudium 72. Essa galáxia de perfil aqui. O que a gente precisa fazer é encontrar a Alpha da Fênix, né? Seguir por essa reta aqui definida por Kappa Fênix e Alpha Fênix, até chegar a essas estrelas aqui de destaque. Então a gente vai mudar a rota aqui, seguindo essas três irmãs. Beleza? Vamos fazer isso então. Bico da Fênix é bem visível, olho nu. Não tem dificuldade alguma de encontrar. Veja que Alpha Grow, Beta Grow definem uma reta pela qual passa a Alpha da Fênix. Então apontando para lá a nossa buscadora de ponto vermelho, quando nós olharmos pela lente ocular do nosso telescópio, nós vamos ver isso aqui. Vamos primeiro imaginar que estamos usando uma lente eretora e a nossa imagem está corrigida. Então aqui nós temos Kappa Fênix, Alpha Fênix. Precisamos seguir para lá. Essa reta aqui. Até encontrar essas estrelas de destaque. Notem que aparecem primeiro essas duas aqui embaixo. Essas outras. A gente precisa seguir para cima aqui. Pelo caminho das três irmãs. E logo vai aparecer para a gente aqui a galáxia que estamos procurando. Cáudio 72, o cordão de pérolas. Beleza? Vamos agora inverter a imagem. Para simular o que veríamos normalmente um telescópio newtoniano. Beleza? Ou seja, enquanto movemos nosso telescópio de forma real, a imagem aparece rotacionada a 180 graus. Então apontamos nossa buscadora de ponto vermelho para a Alpha da Fênix. Precisamos encontrar aqui Kappa Fênix para a gente fazer aquela reta. Aqui está Kappa Fênix. E a gente precisa dessa reta para cá. Até chegar naquelas estrelas que se destacam. Aparecem aquelas duas. E a gente precisa pegar o caminho das três irmãs aqui. E logo vamos encontrar nossa querida Cáudio 72, a galáxia do cordão de pérolas. Beleza? Muito bem. Esse foi o nosso estudo de hoje. Um abraço para vocês. Continuem navegando e céus limpos a todos. Fidem 만�וע. Fideminnen. Fidem.